Pessoal, vou mostrar um negócio pra vocês Isso, ô meu, veja só Não, você vai ficar indignado que nem eu fiquei Vou mostrar pra vocês Aqui eu tô num No loteamento Onde tem a casa container, né E a gente tá com um problema sério aqui E eu acho que esse problema tá em todo o Brasil Olha só isso aí Ó, o cara colocou o padrão de 3 relógios Roubaram os fios do cara Ó lá, ó lá em cima, mostra lá em cima Mostra lá em cima Roubaram os fios dos caras Agora, chega aqui Eu vou mostrar o que eu tive que fazer O ponto, no ponto que a gente chegou hoje O que eu tive que fazer no meu poste Roubaram os meus fios também Vou mostrar pra vocês o que eu tive que fazer no meu poste Como filha da f... Para parar de me roubar, tá Dá um pause no vídeo aí, vamos chegar lá Olha só Eu tive que colocar Tipo como se fossem as lanças Na lateral do poste Pro filho da f... Eu tive que colocar aqui uns espetos Tá vendo, ó Lá em cima eu tive que encher de taxinha Porque o cara tava me roubando Detalhe, eu tive que colocar fio de alumínio Daqui lá pro container, tá Porque o fio de alumínio não tem valor comercial E aí o filho da mãe não consegue vender depois Se por acaso ele roubar Cara, isso é complicado, cara Eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês Isso aqui, eu estou na região de São Roque Tá Uma região que era pra ser sossegada Interior Tá, só o que Agora, lá em Jandira Aonde eu tô morando Ultimamente Olha o que os caras fez Isso aqui é o meu uno, tá O ninho tanque de guerra Que eu vou apresentar aí no canal Depois pra vocês verem Olha, eu tenho que prender a bateria do meu carro Com uma fita Pro cara não levar Uma abraçadeira Porque roubaram minha bateria do carro O cara abre o capô do carro Pra roubar sua bateria, seu step Detalhe, o mais incrível de tudo Meu vizinho tem um uno igualzinho esse aqui E roubaram a brisa dianteiro do carro dele Você acredita nisso? Mas Leandro, mas como isso é possível? O cara vem com um estilete Ele corta a borracha Ele puxa a borracha aqui, ó Ele puxa a borracha Ele enfia o estilete aqui Ele corta a borracha E arranca o parabéns Então os caras tão roubando cobre Os caras tão roubando bateria E agora os caras tão roubando vidro Cara, é foda Aí, os caras falam assim Pô Leandro, mas O Brasil tá numa situação crítica aí E aí eu acho que esses bandidos Começou a surgir do nada É lógico A polícia tá impotente A polícia não pode fazer nada Entendeu? Essa porra de direitos humanos Eu vou votar num cara Que é o Jair Bolsonaro Muita gente acha que o cara é extremista E tem tranquilo Só que assim Só quem vive essa situação que eu tô vivendo agora Vai entender o que é votar em Bolsonaro Só quem assiste o Datena Ah, espirra sangue quando assiste o Datena É realidade, caralho Só quem assiste o Datena Que assistiu o Rezende Sabe o que eu tô falando Entendeu? Agora, quem vive em um mundo Numa bolha perfeita Tá? Num condomínio fechado Não vai entender O que é votar em Jair Bolsonaro Quem é que vai votar em Jair Bolsonaro O que passa na cabeça De quem encontra em Jair Bolsonaro Cara, quem sofre por isso O cara quebra a grade do seu carro O cara rouba a sua bateria O cara rouba o vidro O cara rouba o cobre do seu porte, cara Mano, é complicado, cara Só Deus na calma Falou, pessoal O cara rouba o cobre do seu carro